Tá bom, vamos aprontar. Pegadinha no Show Clube! Show! Tem um suco de laranja aí? Natural? Olha, já tem açúcar. Se você quiser mais, eu pego, tá? Tá bom. Com licença, simpatia. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Suquinho também, calor, né? É bom, né? Vitamina C, né? Nossa senhora, que falta de educação. Nem olhou pro cliente. Você viu? Ela é meio desligada, né? Nossa, você viu que falta de etiqueta? Gente, eu tô procurando emprego desde de manhã, gente. Eu só quero tomar um suco e comer um lanche. Não achei nada, nada. Tá cansado, né? Vou esperar, né? Não tem ninguém pra me atender, não? O que é o meu? Pode assustar sua mãe, c******. Calma, querida. Tô tomando um suco aqui depois pra minha cama se alimentar, né? Calma! Que isso? A senhora veio até aqui nem pra minha cara, olhou? Eu tô fazendo lá na chapa. Desculpa, querida. Desculpa, eu quase derramo o suco. Perdão. Perdão, c******. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet. Muito legal! Tchau, tchau.